Eu vou começar aqui, Renato, falando desse caso do professor que é acusado de importunação. A gente não quer fazer juízo de valor, mas as câmeras não deixam a gente mentir, né? Benditas câmeras que vieram para revelar a maldade do ser humano, aquele que se escondia através daquela pele de cordeirinho. Filografou ali agora, né? Foi, eu viajei agora, não foi? Aí essas câmeras agora, graças a Deus, Renato, elas têm o lado negativo, mas tem esse lado positivo de revelar para o mundo a maldade que se esconde atrás do ser humano, né? Com aquela aparência de boa gente, bom moço. Olha aí o que é que ele estava fazendo. Ele pagou fiança e já está em liberdade, mas eu acredito que o relacionamento dele com a vizinhança não deve estar muito legal, não. Ele foi exposto, né? Vamos ver. A adolescente afirma que foi importunada sexualmente. O professor acusado foi detido e conduzido para a central de flagrantes no centro de Teresina. A justiça agora vai decidir sobre o caso, a investigação segue com a polícia civil e nós temos uma entrevista com um dos policiais militares do 8º BPM, que fala agora ao jornalismo da Rede Meio Norte. Foi feita uma denúncia pelo 190, o Copom mandou que fosse uma nossa viatura no local. Chegando no local foi constatado realmente o acontecido. Com isso, foi levado as pessoas vítimas e acusado para a central de flagrantes e lá foi feita a autuação por importunação sexual. Artigo 215-A do CPB. O que consta no boletim de ocorrência que eu pude ler é que a vítima relatou em depoimento que ele teria tentado beijá-la à força. No momento da condução dele lá do local, do suposto crime até a delegacia, ele afirmou o crime ou negou? Não, nós fizemos a coleta de informações, foi passada para o delegado e com isso o delegado é quem vai realmente dizer o que aconteceu. Muito bem, esse foi o posicionamento da PM, não é? Esse é o posicionamento da PM. Na loja de conveniência o professor estava sozinho, quando vocês chegaram a adolescente ainda estava lá? Não, estavam os dois, porque foi feita a condução, certo? Segundo informações do tenente, do sargento que estava na VTR juntamente com o cabo. Como é que pode ser feito para provar um tipo de crime como esse? É a acusação, ele foi autuado, não é? E como é que se faz para a vítima conseguir provar o crime, já que agora ele passa a ser investigado e pode ser até condenado até 5 anos de detenção? Não, isso aí vai ser uma investigação da Polícia Civil, não é? Isso para ver a veracidade dos fatos. Com as imagens de J. Augusto Felipe Reis para a Rede Meio Norte. O professor Renato, ele pagou uma fiança de 6 mil reais e foram aplicadas medidas cautelares e ele foi solto. Eu queria só reforçar aqui alguns pontos, se a gente puder recuperar a imagem, ontem até algumas páginas aí de internet, fizeram inclusive a legenda da fala do então professor. Esse professor que tem doutorado, alguém que a gente espera que tenha, independente, bom, da sua vida pessoal, respeito às pessoas. Mas ele, claramente, ele assedia uma jovem de 16 anos de idade, se aproveitando de uma situação ali, estando sozinho com ela. Ele pede o Instagram dela, ele fala que quer beijá-la. No vídeo, nós não conseguimos visualizar se ele beija ela à força, mas ele se aproxima dela. Então é muito triste, né, Lili? O que a gente tem, além de que lamentar, lamentar mais ainda a decisão do magistrado. A juíza Luciana Rocha Damasceno Cavalcante, da Central de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória. Pois é, porque isso traz um pouco de impunidade para a população. Para que as leis tão rígidas se não são cumpridas?